Esta noite em sessão máxima As forças diabólicas são inquiedosas Essas forças são eternas e existem ainda hoje O diabo existe Deus existe Nosso destino se resume a escolher qual decidimos seguir Invocação do mal Hoje No Cinemax Cinemax, hoje à noite Invocação do mal Cinemax Cinemax Ao sábado, sessão máxima é apresentada por Invocação do mal Invocação do mal é um filme de terror baseado em uma história real e assustadora Que você vê aqui nos Cinemax Na vida real, o casal Ed e Lohane Warren Investigou durante décadas Casos paranormais Como o do filme Eu acho que eles fizeram um trabalho muito, muito, muito bom E eles explicam as coisas Prepare-se para Invocação do mal Aqui no Cinemax A gente se vê no próximo TV Break E aí Obrigado.